E aí pessoal, tudo bom com vocês? Leozinho e Nara novamente pra mais um Reag Se você gostou de Reag, se inscreve no canal, ative as notificações E deixa o like que a gente vai estar vendo aqui Pedido psycho, mano Mas antes de mais nada, mostrar pra vocês a fanart que fizeram pra mim, mano A fanart que fizeram pra mim pelo Otávio SF, mano Gostei demais, tá ligado? Leozinho Among Us Leozinho Among Us Ele falou que como eu fico sentado, ele não sabe comer as minhas cartas E improvisou essa daí, mano Mas ficou muito bom, mano Ó meu tanque de oxigênio com normal Sexo, mano, tem que ter Leozinho rei do sexo, claro que tem que ter, boy Bora pro vídeo, vídeo do psycho Ai, o que a gente faz de madrugada Falando nisso, eu tô com o meu canal de lives Onde eu tô fazendo lives pela aqui mesmo no YouTube Então se desse pra você se inscrever, tá ligado? Pra acompanhar as lives, eu gostaria muito É o primeiro link na descrição, você vai clicar aí em cima E você vai ser redirecionado pra o meu canal de lives E você se inscreve lá, mano Quando eu fazer live, você vai receber a notificação Então bora pro vídeo Muitos de vocês devem estar confusos agora Do mesmo jeito daquele vídeo que youtubers fazem de madrugada Isso é bom, isso é bom Eu já gravei aqui desse vídeo, tá? Pra quem quiser depois E se esse vídeo for muito bem Eu provavelmente vou fazer mais no futuro E toda semana vai sair vídeo novo nesse canal aqui Não tão editado quanto esse Que canal é esse? Psycho joga Ah, é um dos canais que o Psycho abandonou O Psycho, ele começa a fazer Ele começa a fazer vídeo e abandona Agora ele lança vídeo no KK Psycho Mas também não tão cru quanto os outros Que tava lançando todo dia Tchau, vejo um vídeo Diga, diga, tchau Dingombel Não, 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 não Psycho nada Psycho é pequena demais Não, a necessidade é muito grande Não é Ai, acertei meu pé Doeu Ah, o Fel Caralho Esse negócio em mim foi tu que colocou seco Não Caralho Ah, não Não, mas é impossível mesmo assim dessa parte Tem que chegar um pouco pra direita Não, relaxa Impossível, mano Tu já ouviu falar disso aqui? Nossa Caralho Caralho Tu já ouviu falar dessa puta Deixa ela Eu vou acertar daqui, hein Eu vou acertar daqui Mas pode, tá da puta Nossa Ah, não Vai, bucetão Nada Ih, vai entrar Ah, não Foi muito quase, velho Nossa, Caralho Ainda tem 20 chances Ainda se boa Aí vocês ficam desperdiçando aí, uai Tá zoando aí, é, mano Caralho Mano O cara A minha roupa de Halloween foi exatamente Tem uma festa de Halloween aqui na minha cidade E eu fui exatamente assim, mano Exatamente A minha macera tá até aqui Cavalo 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 É aí, vocês gostaram? Acharam legal? Sim Aí eu fui exatamente com essa roupa, mano Eu peguei essa cabeça e botei um jaleco, tá ligado? Que o pai é biólogo, cientista Eu botei um, 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 a cabeça e cavalo E a roupa de médico Não aperta aquele botão ali, não, mano Na moral E aí, o que que é botão ali? Não, 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 pô Ó, tá vendo aquela cadeira ali, ó? Tá vendo essa cadeira aqui? Ah Tá porque que não tem ninguém nela? Porque só tem nós dois no clube? Não seja desengraçadinho, não, viu? É que o cara vai meter nas casas A única coisa que ele sabe, tá ligado? Out of the table, what are you? Happy bird, what are you? What's your name, man? Happy bird Happy bird Eu tinha um menino, mano, que cantava a música da novela, que era em inglês Aí ele falava assim, ó Ain't this one Ain't no good rain She's in my love Ain't no night tonight Get the day Macarrão instantâneo Eu juro, mano Eu não sei como você quer essa não, boy Eu vou chorar, mano Meu jogo é muito bonito, velho Felps, entra aqui, entra aqui, Felps Entra aqui, Felps Entra aqui, Felps Entra aqui, entra aqui, entra aqui Ó, tem nego ali, tem nego ali, tem nego ali Aonde? Aonde? Primeiro agora Que isso? Tem um japon negro correndo atrás de mim, velho Ai, ai, ai Ai, ai What the fuck? Por que que você parou? Que isso, Felps? Ô, tá tudo aberto aqui, velho É, então, tá tudo aberto Nossa, passaram demais nessa aqui Não, mas já passaram mesmo, tá aberto aqui É, tomara que tem um cara de doze que tô esperando aí, dessa casinha Nossa! Feta, feitão Fortalé, é agora Também sabe que tu tá brincando com esse negócio de Diabo 3 Se meu pai descobre que eu jogo esse jogo Olha o tanto de Diablo aqui, doido O Diablo 2 em 1, né? Tem só 3, não Acho que é dela em 6, hein? No trailer que eu vi só tinha 3 Eu tô achando muito a f*** Ó, o Diablo aqui, ó E tamo difícil de 4, mano Eita, cara, eu sou de 4, não O Diablo até que pode, mas de 4, você é na cor de Deus, não De 4, só uma mulher na cozinha fazendo comida Caralho É o que, mano? Caralho Eita, porra Sangue e Jesus sem poder Que lê Marrablibli E aí, quando é que vai aparecer o Diablo 3? Que eu paguei e fui pra ver ele Ah, não derrubou o alicerce neles, matou a metade Tu derrubou o tio do Meon neles, né? Não tô te alicerce mesmo Ah, tá um teste grátis Porra, faz tempo, né, mano? Pera aí pra pensar agora Porra, Diablo 3 Diablo 3 Nunca joguei Putz, sempre gostei, tá? Sempre quis Eu deveria criar vergonha na minha casa e comprar a porra do jogo Porque não tem pra craquear Não que eu faça essas coisas Ô, saudade do Diablo, viu? Ô, saudade do Diablo, viu? Se contentou, saudade do Diablo, viu? Ô, saudade do Diablo, viu? Mas tá tão legal esse jogo aqui Gratuito Olha que massa, as flechas aqui Que eu jogo ficando os bichos Ô, meu Deus, saudade do Diablo, viu? Ô, saudade do Diablo, viu? Cara, é saudade do Diablo Vamos jogar Minecraft, doido? Bora Por que eu sou o Steve? E tu é a minha namorada? Acho que é porque é o destino Ih, meu, 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 meu Ah, tá Minha mãe ouviu uns negócios desses Eu nunca esqueço como é que eu jogo isso aqui, meu amigo Isso aqui É que nem andar de bicicleta Caralho, ok? A bicicleta caiu em cima dele Então é um anão, velho Ah, não Tu tá abaixado Tu parece uma história de um anão com um empresário Por que que um anão não poderia ser um empresário? Aí que tá, né? Acertei? Tu vai me matar mesmo? Caralho Come um pouquinho, velho É bom, velho É bom, velho Tá comendo? Hum, negócio ensalgado, viu? Erra minhas balas, cadê? Bonitão, bonitinho Não sei, não Me dê Que esse maluco, mano Tá, eu nunca vi esse maluco, não Bate lá em tu Aperta aí, aperta aí Aqui nesse armário Cara, que arrombado Que arrombado O que foi isso? Me levanta Esse filho da puta Essa é a coisa que eu fiz realmente, mostra quem é o dono e quem é o gay, velho Sai, velho Me solta Me solta, mano Ô, men, para de olhar minha calcinha, velho Me solta Me solta Me solta Olha o que foi que tu fez Não Eu só quero baixar essa alavanca Deixa eu baixar essa alavanca Baixei Quebrei o negócio Caraca, quebrou Acaba chato da porra Com licença Nossa, parece um pedaço de papel que ele fica passando a mão É que é alta tecnologia da Umbrella Eu prefiro jogar com ela mesmo Que eu consigo ver esse bundão Tô falando do Leon, não dá? Entra aí primeiro, porque vai ter susto aqui Tu que vai levar ele, vai Tem não, susto aqui não, bastão Ai, meu Deus Mano, ele anda muito devagar, velho Eita, começou a correr do nada, menina What the fuck, olha isso Do nada Para de correr, eu vim pra porta Espera aí, eu tô correndo um pouquinho aqui a maratona Cadê tu? Vai na frente aí, vai Que não quero levar susto não Vai, 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 vai Ai, meu Deus Vai, 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 vai Vem pra luz Vou botar as luzes Vem pra luz Mano, tá muito escuro pra cá, olha ali Eu não vou não Eu vou é porra Eu vou é porra Só vem pra lá, só vem pra lá Vamos Vai, tô na frente Não, eu nem vou dentro É, eu não sei o que eu tô fazendo aqui Eu fui forçada aí pro palco Meu Deus, microfone Oi pessoal, meu nome é Danilo, eu tenho 12 anos, eu gosto... Eu fui quicado, velho, eu fui Danilo. Oi pessoal, eu tenho 12 anos, meu nome é Danilo. Hoje eu vou contar... Obrigado, obrigado. Hoje eu vou contar a história de como... É, eu vou contar a história de como eu peguei a TV da minha sala e coloquei no quarto. Eu peguei a TV, daí eu coloquei no meu quarto, daí... Eu quero me matar. Eu quero me matar! Eu sou o rato! Deixe que você vá, porque viu menino, senão já vai levar uma pizza. Eu sou o rato! Vai, compra a pia aranha. Vai vir! Calma, gordinho! Caralho! Caralho! Sai daqui! Vai, vai, ó. Caralho! É, eu não sei onde é que tá a câmera... Hã? É, eu tenho uma galera ali atrás e tava tudo querendo me bater, mano. Putaria isso aí, viu? É foda, né mano? Esse negócio de escola, minha cabeça coçando aqui só, velho, tá foda. Há, 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 há... Há, há...